Jornal da Manhã. Esportes, notícia, músicas, jornalismo, entrevista, entretenimento e muito mais pra você aqui na TV Sinec, a sua TV online vinte e quatro horas no ar. Sinec, a sua TV online vinte e quatro horas no ar. Perdido, me encontrou. Estar no cego me fez ver. Amante me livrou. A graça libertou, me assim, e meu temor levou. Oh, tão preciosa é para mim. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. É um prazer mais uma vez aqui estarmos juntos para meditar um pouco na palavra de Deus. É importante quando assim pensamos em estudar, meditar naquilo do qual Deus quer nos falar. É muito importante realmente no mundo do qual vivemos, pensar em nosso Deus. Se todo mundo realmente tivesse o respeito e a reverência para com Deus, o mundo seria outro. Mas, infelizmente, esse mundo está perdendo o respeito para com Deus. Quando perde para com Deus, não tem mais respeito com ninguém. Começa de casa. Às vezes, os filhos não obedecem mais aos pais, os pais também não entendem mais os filhos, e assim sucessivamente, e as coisas se complicam e vai sendo realmente cada vez mais o tempo passando e ficando pior esse mundo do qual vivemos. Mas hoje nós vamos ter a alegria de estar ouvindo o Quarteto dos Estados Unidos e logo em seguida nós temos uns outros Quarteto aqui realmente muito bom. Vamos assistir, então, o Pai Nosso com o Quarteto dos Estados Unidos. Amén. 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 of Christ we bow take our guilt and grief away hear and heal us now we pray now oh Lord this very hour send thy grace and show thy power while we rest upon thy word come and bless us now oh Lord mercy now oh Lord we plead in this hour of utter need turn us not away unblessed calm our anguish into rest oh thou loving blessed one rising o'er us like the sun life life and life are thou within savior thou from every sin lord hear our prayer lord hear our prayer o'er us o'er us o'er us a music a music realmente ela mexe com o sentimento das pessoas e umas mexem com o sentimento o coração outras mexem com o corpo essa que mexe com o corpo não é saudável para a saúde mas a que mexe com o sentimento sim porque ela é provada pelo nosso Deus hoje nós temos o privilégio de estar ouvindo nessa tarde o Quarteto Revive um Quarteto realmente que o irmão Inácio admira muito tem uma admiração muito por eles e vamos ficar muito contente ter eles no nosso programa antes eu quero agradecer realmente o apoio da nossa irmã Cida do seu neto do Felipe do qual estiveram aqui algumas semanas atrás esperamos que logo eles estejam aqui também tocando que eles tocam e toca muito bem e nos maravilhosos e nós esperamos tanto o Pedro quanto o Felipe e a irmã Cida muito obrigado irmã Cida pelo apoio do qual a senhora tem dado ao nosso programa Palavra e Música vamos ouvir mais uma vez então agora dessa vez o nosso Quarteto Revive Grigoro Perira e os demais que Deus abençoe que você seja realmente um instrumento na mão de Deus obrigado e a irmã Sônia também e a irmã Sônia e a irmã Sônia aqui chegamos aqui chegamos pela fé aqui chegamos pela fé eu relembro eu relembro o que Deus fez o que Deus fez por mim as coisas as coisas impossíveis nas mãos do meu bom mestre entreguei aqui chegamos pela fé confiando 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 em Deus a palavra é fiel não olharemos não olharemos para trás vamos com fé não voltaremos aqui chegamos aqui chegamos pela fé aqui chegamos pela fé chegamos pela fé é fiel mais uma vez o quateto revive amém além do azul que as mãos me aguardam uma feliz e pela fé já posso ver o que vem na terna alegria descansa enfim além do azul eu hei de ter além do azul não há tristeza ao prato mas eternos depois subirão em ruas não os santos lá irão ocorrer além do azul dia e o fim me demoriam me demoriam a cada instante os olhos me enviar em que o mundo descer na fé e a cada instante me dignitar amor 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 amada e que Jesus o que o teu o teu o teu o teu o teu o teu Na língua sua, na tristeza o traduz Mas eternos favores se ouvirão Em ruas de ouro os santos lá irão andar Ali posso um dia em fim E lembrei Obrigado, Inglaterra, com a sua turma Com atento do qual nós admiramos E parabéns mais uma vez Que Deus sempre esteja usando vocês para a honra e glória de nosso Deus Amós 3, 7 diz Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas Isso é muito importante quando Deus realmente nos avisa Nada do que aconteceu e está acontecendo ou irá acontecer Que Deus não tenha revelado na sua palavra E nós vamos pedir mais uma vez a orientação de Deus Para que assim possamos Que nós possamos dar continuidade dessa série do estudo do qual estamos fazendo Querido Grosso Pai que está nos céus Que nós queremos te agradecer por esses momentos Do qual está nos concedendo para falar da tua palavra Que não seja o irmão Inácio que fale, mas sim Jesus Através do teu Santo Espírito Que a mensagem possa encontrar lugar em nossas mentes, em nossos corações E que pela tua misericórdia possamos pôr em prática para a tua honra e para a tua glória Agradecemos pela vida, saúde, perdoa os nossos pecados E agradecemos pela saúde da Dona Andréa, em nome de Jesus Amém, Senhor Muito bem, irmãos Nós estamos na série, eu disse hoje É um tema que eu gosto muito Gosto muito desse tema Que é justo mil anos de paz no céu Nós vivemos num mundo Um mundo tão violento Um mundo de tanta crueldade Agora se eu passar mil anos com Jesus lá no céu Conhecendo outros planetas O mundo Conhecendo os anjos Meu anjo Agora eu vou ter o privilégio de ver O anjo que tem cuidado de mim Desde que eu estou no vento da minha mãe Esse anjo me acompanha E me acompanhará a vida eterna comigo Esse bem é um privilégio muito grande Então Devemos realmente Fazer um pouquinho de esforça Esforço um pouquinho Para que naquele dia Assentado sobre eles E foi lhe dado O poder de julgar E vi as almas daqueles que foram Degolados pelo testemunho de Jesus O testemunho de Jesus Qual que é? O espírito da profecia Apocalipse 19 e 10 E a palavra De Deus Examinas as escrituras Que vós Que dás nela A vida eterna E são elas mesmo Que testificam Então a palavra De Deus Muitos morreram Por causa do testemunho E também Da palavra de Deus E que não Essas pessoas Que morreram E que ainda morrerão E que não adoraram a besta Se referindo ao papado Nem a sua imagem Com respeito O protestante E não receberam o sinal Em sua testa Ou seja Na consciência Você sabe Que o dia de guarda É o sábado Mas você guarda o domingo Então você tem consciência Do que você está fazendo E em suas mãos Em suas mãos Um sinal de trabalho Você está sabendo Que hoje Por exemplo Sábado Você não pode Trabalhar Fazer serviço Do qual é benefício próprio Ganhar dinheiro Ou qualquer coisa Pode ajudar alguém Sem interesse Desinteressado No caso de emergência E viveram E reinaram Com Cristo Durante mil anos São esses Que realmente Vão estar com Jesus Durante mil anos O que que Eu e você Temos que fazer É seguir O bom exemplo Dessas pessoas Do qual já morreram E que ainda Irão morrer E vão viver também Em Cristo Jesus Assim Podemos estar lá com ele Esse mil anos A palavra milênio É uma expressão latina Que quer dizer Mil anos Há muitas teorias Com respeito Ao Ao que será O milênio Alguns creem Que já começou Crendo um milênio De paz Neste mundo Ora Você nunca encontrou Esse milênio aqui Porque Não existe paz E a palavra de Deus Diz assim Que quando eles disserem Hajam paz Que estão tudo Lutando pela paz Diz a palavra de Deus Virá repetindo a destruição Isso quando O mundo inteiro Dizer paz Então virá repetindo a destruição A Bíblia Porém Porém Esclarece O assunto Indicando Quais serão Os acontecimentos Que determinarão O seu Único Não O seu início E o seu fim Ou seja O início do milênio E o fim Do mesmo Pelos estudos Já feitos Na Bíblia Compreendemos Que estamos vivendo No fim Do mundo No fim do mundo Não no fim do milênio Estamos vivendo No tempo em que O evangelho Está sendo proclamado Deus está convidando Os pecadores Ao arrependimento Todos os que Aceitarem A Jesus Serão salvos Amém Todos que aceitarem A Jesus Nós estamos No tempo da graça A graça É Jesus Porque Enquanto ele estiver Intercedendo por nós Nós temos essa graça De ter Jesus Intercedendo Por cada um de nós Quando ele sair Realmente do santuário Então aí já não existe Mais intercessor E quem foi salvo Sabe quem está perdido Estará perdido Para sempre E salvo Para sempre Esse tempo De oportunidade É chamado O tempo de graça Do qual nós vivemos Porém Não durará Para sempre O tempo da graça Quem É injusto Diz a palavra De Deus Faça injustiça Terminando o tempo Da graça Ainda Quem é Santo Seja santificado Ainda Quem é justo Seja justificado Ainda Apocalipse 22 11 Ou seja Se você A graça Terminou Ou seja Jesus Saiu Do santuário Não intercede Então a porta A graça Fechou Quem aceitou Aceitou Quem não aceitou Você pode chorar Pode se lamentar Pode pedir perdão Pode fazer o que quiser Que não será mais aceito Não tem mais oportunidade Encerrou Enquanto Jesus está lá no santuário Temos oportunidade De pedir perdão a ele E se arrepender Do que a vez fazemos E o deixamos de fazer Então Você é esse ar injusto Continue Não adianta você Querer agora ser bonzinho Porque você praticou A vida inteira A injustiça Ainda Quem é Santo Seja Santificado Ainda Ou seja Se você luta Pela santificação Cada dia mais Você vai Se santificando Quem é justo Seja Justificada Ainda Se você É uma pessoa Que luta Para as coisas Justas É muito importante Que você vá o que Continuando Sendo Praticando A justiça Para a honra e glória De Deus Que a pior coisa É você saber Que determinada coisa Está errada E você Para apoiar Abertando Ou se criando Você confirma Que está certa A sua consciência Termina ficando Cauterizada E a palavra De Deus Diz que Deus Opera O O erro Na mente Dessas pessoas Para que Cada vez mais Ela vá Realmente Concordando Com a mentira Em vez da verdade Porque ela Ela não se apoiou Na verdade Mas sim na mentira E será julgada Por essa mentira Do qual Ele tem praticado Todos os casos Estarão decididos Para sempre Por exemplo Quando A porta da graça Se fechar As sete últimas Praga Descrita No capítulo Nos capítulo 15 E 16 De apocalipse Serão derramadas Sobre a terra Aí começou A primeira praga Fechou tudo Jesus já saiu Do santuário Acontecimentos No início Do milênio Primeiro A vinda De Jesus Em glória Diz Lá em João 14 De 1 a 3 Não se tube O vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Muitas moradas Se não fosse assim Eu vou Lhe teria dito Vou preparar O lugar E se eu for Virei outra vez Para que Onde esteja Esteja E vós também Onde está Jesus Lá no céu E ele então Prometeu Que vem nos Buscar E vamos ficar Com ele Durante Mil anos Lá no céu E a vida eterna A vida eterna Essa terra Vai ser renovada E assim Toda queimada Purificada E viviremos A vida eterna E o nosso rei E o nosso protetor Como sempre É o próprio Deus O próprio Jesus Estará conosco E o Espírito Santo A vida eterna Os santos mortos Ressuscitarão Os santos mortos Ressuscitarão primeiro Os santos vivos Serão transformados Nós seremos transformados Num abrir e fechar De olhos Diz a palavra De Deus Os santos serão Levados Para o céu Que maravilha Quando realmente Se tivesse alguém Para Focalizar Ou filmar Essa cena Do povo de Deus Todo indo para o céu Que cena O mundo inteiro Queria ver Essa cena Alguns pregadores Às vezes pregam Dizendo que Deus ainda vai dar Uma outra oportunidade Depois que ele Rebatar A igreja Aonde ele leu isso Não sei Então se ele não leu Ele está mentindo Está falando uma coisa Que não existe Então é por isso Que a palavra De Deus Examinas As escrituras Porque vós cuidate nela A vida eterna E são elas mesmo Que testificam de mim Como eu posso dizer Que realmente Deus vai dar Outra oportunidade Para quem ficou Mas não vai ficar ninguém A Bíblia é bem clara Não fica ninguém Nesse Nesse mundo Quando Jesus Vem a buscar Ele leva Todos os seus filhos E quem fica Fica morto Porque não suporta Olha Você olhando para o sol Muito tempo Você não consegue Mais enxergar nada Imagine A presença De Jesus De Deus Todos os anjos E o Espírito Santo Ninguém Vai suportar Se não estiver Preparado Para tal coisa Né Primeiro Coríntios 15 51 52 Os santos Serão levados Para Já Né Primeiro Testamento 4 16 17 Os ímpios Vivos Serão mortos Quer ver Segundo Testamento Só para que Os irmãos e amigos Tenham Melhor noção Do que a palavra De Deus Nos fala Aqui Quer ver Veja o que O que nos diz Aqui Primeiro Segundo Testamento Licença Capítulo Capítulo 2 E o versículo 8 Veja o que diz Assim Então Será De fato Revelado Inigo A quem O Senhor Jesus Matará Com o sopro De sua boca E destruirá Pela manifestação Da sua Vinda Então Por Por Vinda De Jesus Quem Se Realmente For Com Ele Vai Quem Não For Será Mor Pela Própria Vinda De Jesus Ninguém Vai suportar Se não estiver Preparado Para Encontrar Com Jesus Morrerá Só com a Presença Vamos pedir Os morros Que caia por Cima Dele Porque Não suportarão A presença De Jesus As cavernas Se esconderão E assim Por dentro Tanto rico Como pobre Preto e branco Não importa Que cor E que raça E que sociedade Que grau Que grau De cultura Ele tenha Satanás Estará Preso Neste Mundo Apocalipse 20 versículo De 1 a 3 Ele vai estar Preso Existe cadeia Para Satanás Não Mas para Deus Sim Deus prende Deus faz Este mundo Não ter a lua Nem as estrelas E nenhum só Antes era Uma escuridão Voltará A mesma escuridão E tendo Nessa escuridão O anjo Sela Satanás Não tem mais Acesso A lugar nenhum E nem tem Quem ela tentar Então para ele É uma cadeia De circunstâncias Ele não tenha Mais quem tentar Durante este mil anos Depois de mil anos Aí sim Ele tem um pouquinho De tempo Segundo o que nós Vamos ler depois Na palavra de Deus Né A prisão de Satanás É circunstancial Ela se Efetiva Porque os ímpios Estarão mortos Os salvos Terão Terão sido Transladados Por não ter A quem Enganar Satanás Ficará preso Pela Circunstância Já imaginou Satanás tenta Todo mundo Toda hora Toda hora Quantas pessoas Ele destruiu Inocente Quantas pessoas Ele desviou Do caminho De Cristo E ele vai Pagar por Todos os pecados Dos pessoas E também Os nossos pecados Ele paga também Pelo Nossos pecados Ele não tem Mais a quem Com a nova Jerusalém Apocalipse capítulo 21 Veja o que a palavra de Deus Nos diz Apocalipse 21 Apocalipse 21 E o versículo 2 Diz o seguinte Vi também a cidade santa A nova Jerusalém Que descia do céu Da parte de Deus Ataviada Como noiva Adornada Para o seu Esposo A palavra aqui Nos referindo mais A igreja Porque a vez Se refere ao cristão Mas aqui Se referindo A igreja Ou seja A nova Jerusalém A sua Nós somos o convidado Para entrar Na nova Jerusalém Satanás É solto Apocalipse 20 Versículo 7 e 8 Veja o que Nos diz a palavra De Deus Quando Porém Se completarem Os mil anos Satanás Será solto Da sua prisão E sairá A seduzir As nações Que há Nos quatro Cantos Da terra Gog e Magog Afim De reuni-las Para peleja O número Dessas É Como Areia do mar Ou seja Pense bem Desde de Adão Desde de Adão Todas as pessoas Que morreram Que nada Quiseram Com Cristo A Bíblia diz Que tanto fez Como os salvos Como Os perdidos Mesmo que a areia do mar Dá para contar Areia do mar Não dá Então assim será Toda essa população Ali está Rita Está Aqueles que Fizeram Fizeram Durante O 1260 Ano Da Santa Aquisição Que de Santa Não tem nada Aquisição Matando os cristãos Que era considerada Como Hereges Né Isso pela própria Igreja Católica A matança Que eles fizeram Do judeu Mais de um milhão De Pessoas Tudo aquilo Todo aquele Povo Vão Ressuscitar Vão Ressuscitar Depois de um milênio E ainda Aí Satanás Se aproveita E ainda vai Querer dizer Que quem Sabe Foi ele Que ressuscitou E aí levanta Aquele povo Para fazer Guerra Contra A cidade E aqui nós vamos Ler Que a Bíblia Diz que Deus aí Então descerá Fogo do céu E consumirá Com tudo Aí será Morte Eterna De Satanás De Hitler De todos aqueles Que seguiram A Satanás No seu mundo De privacidade Cruedade Maldade Roubaria Um monte de coisa Que faz Homens afeminados Mulheradas Toda aí Todas essas pessoas Que não se arrependeram E se não se arrepender Todos eles Serão queimados Com fogo E enxurro E quando você tem vida Você tem tempo De se arrepender É só você querer Eu estava Assistindo o testemunho De um Um pastor Que era gay E ele dando a explicação Ele falando Dele Ele falou De outras pessoas Que ele de fato Se converteu E se entregou A Jesus E Jesus transformou A vida dele Se você é um gay Ou sei lá O que você é Você pode se converter Se você é um ladrão Pode se converter Se você Não importa o seu pecado Se você é um traficante Um drogado Você pode se arrepender Agora você não pode Continuar tirando a vida De muitos inocentes Como esses traficantes Quanta gente Esse povo Tem matado Quanta gente E se eles não se arrepender Vai se ressuscitar Junto com esse povo Desde Adão Até agora E vão ser queimados Com fogo E enxofre Destruído Eternamente Aí sim Porque a morte Essa morte Ainda não é A destruição eterna Mas depois de um milênio Aí sim A destruição Eterna Se você Realmente não quer Realmente Passar por esses momentos Aceita Jesus Como seu único Salvador pessoal E assim Você Estará salvo Para um rigor Nosso Deus Diz assim Satanás engana Os rimpos Por ocasião Quando um pouco de tempo Ele for solto E os leva A assaltarem A cidade santa Apocalipse capítulo 20 Versículo 9 Desce fogo do céu Diz a Bíblia E devora a todos Apocalipse 20 Tudo que há na terra Será queimado Diz Pedro Segundo Pedro 3 Versículo 7 E versículo 10 Tudo 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 Será queimado E os rimpos Se tornarão Em cinza Malaquias 4 1 E 3 Olha Se os rimpos Se tornem cinza Não tem nada Virou um pó Estaremos Espera aí agora Deus Então estabelecerá Uma nova terra Apocalipse capítulo 21 Versículo 1 Nova terra Estaremos lá A pergunta que eu faço Estaremos lá Onde viveremos Durante a eternidade Lá Eternidade Na nova Jerusalém Nova Jerusalém Nova Jerusalém Vamos viver A Viveremos A Vida Eterna Para a honra e glória De nosso Deus Muitos anos atrás Na cidade de Filadévia Estados Unidos Um homem cometeu Um terrível crime E foi condenado A forca Seus parentes E amigos Intercederam Junto Ao presidente Jackson O presidente Comovido Pela Interferência Mudou a sentença De morte Para a prisão Perpétua Só que este moço Quando soube Do caso Ele não aceitou A prisão Perpétua Ele preferia Morrer Ora Se era por leis Que ele agora Ia só ter a prisão E ele preferia A morte É claro que Deu a mão de obra Para Realmente A cúpula Da corte Suprema Para a qual Fosse declarado O veredito E o veredito Foi Que de fato Ele ia ser Enforcado Que era isso Que ele Queria A oportunidade Foi dada De ele viver Mas ele não quis Viver O perdão Oferecido Pelo presidente É apenas Um pedaço De papel Se a pessoa Beneficiada Não o aceita Uma vez Que rejeita O oferecimento Do perdão Deve ir Poucos Dias Depois O homem Foi Enforcado Porque Rejeitaram O perdão Podem dizer Esse homem Era um louco Poderia ter Escolhido Viver Mas escolheu Morrer Ora O senhor Jesus Nos oferece A vida Eterna Ele não Nos força Aceitá-la Ele não Força Ninguém Mas ele Faz o convite Agora Quantos No entanto Escolheram A morte Quantos Aceitamos A vida Hoje Ou viveremos Não Aceitamos A vida Hoje Ou viveremos Eternamente Aceitamos A vida Hoje E viveremos Eternamente Veja o conselho De Deus Para aqueles Para aqueles Que Ao invés De aceitar Jesus Como seu Único Salvador Pessoal Não existe Outro Meio Pelo qual Alguém Possa ser Salvo Se não for Através De Jesus Cristo Não existe Outro Meio Você pode ter O Deus Que você tiver Você vai Continuar Morto E quando Ressuscitar Você vai Morrer Eternamente Porque Se não for Através De Jesus Você jamais Nem eu Nem eu Nem você E nem ninguém Seremos salvos Ou teremos A vida eterna Só através De nosso senhor E salvador Jesus Cristo Só através Dele É que podemos Realmente Viver Uma vida De acordo A vontade De Deus É muito importante Amigo Quando Aceitamos A Jesus Como seu Único Salvador Veja o que Diz a Bíblia Lá em De Teronôme Capítulo 30 Veja O que Que você Quer escolher Eu tenho Lutado Pela misericórdia De Deus Escolhendo A vida Eterna Esse é o meu Desejo Essa é a minha Vontade E Deus Sabe Que Como pecador Temos lutado Para Através De nosso senhor E salvador Jesus Cristo Alcançar A vida eterna Naquele dia Agora você Quer escolher O que De Teu No capítulo 30 Versículo 19 E o versículo 20 Veja o que Diz Assim Os céus E a terra Tomo Hoje Por testemunho Por testemunha Contra Ti Que Te propus A vida E a morte E que Vivas Tu E tua Descendência Não Perdão Que Propus A vida E a morte A benção E a maldição Escolhe Pois A vida Para que Vivas Tu E tua Descendência Amando O senhor Teu Deus Dando Ouvido Dando Ouvidos A tua Vida E a tua Logividade Para que Habites Na terra Que o senhor Sob juramento Prometeu A teus Pai Abraão Isaac E Jacó Deus Deixou uma promessa Para mim E para você E a promessa Dele Ele cumpre Ele cumpre Tanto positiva Como negativa Negativa No sentido Se você Não quer A vida Eterna Então você Vai morrer Porque eu disse Você não quer Então você Vai morrer Mesmo Não tem Não tem dúvida Alguém certa vez Eu trocando de ideia E falando com respeito Do santo sábado Não vou citar Qual foi a igreja Aí o irmão Dessa igreja Disse Olha Se for para Ser salvo Precisa guardar o salvo Então eu prefiro Estar Perdido Eu digo Então Você vai Estar Perdido Porque o anjo Anotou As suas palavras E Deus Ouviu O seu pedido Você prefere Ser realmente Perdido Do que Guardar O santo sábado Então para você Ter a vida Eterna agora Você tem que se arrepender Mas de uma Profundidade Muito grande Caso contrário Você vai Se perder E perder Para Sempre Por que Porque a boca Confessou Deus não faz Nada daquilo Que você Não quer Ele faz aquilo Que você quer Se você quer ser salvo Ele vai te salvar Se você quer ser perdido Então ele vai fazer Você vem com a perdida Vai deixar você perdido Por que Porque você quer Então escolha hoje Vida Ou morte Eu tenho lutado Mais uma vez Pela misericórdia Deus Escolhendo A vida eterna Através de Cristo Jesus Só através de Jesus Amigo Que você E eu Eu e você Não devemos ser salvo Só Jesus Você imaginou Que cena Quando Jesus Descer lá do céu Com todos Os anjos Do céu A palavra de Deus Diz Que Ficará Vazio o céu Lá por Por causa de meia hora Meia hora profética Dá sete dias e meio Não é mais ou menos Sete E E profecia Então sete dias Você vê Jesus Conhecendo o outro mundo Com Jesus Para entrar lá no céu O importante Amigo Ninguém Vai entrar No céu Sem guardar O santo sábado Olha Forte Muito forte Não Ninguém Vai entrar no céu Sem guardar O santo sábado Ou seja Quem salva Não é o sábado Quem salva é Cristo Você morreu em Cristo Mas inocente Não conhecia A lei de Deus Então Deus É misericordioso Jesus morreu por você Você Será salvo Mas você Não vai poder Entrar lá no céu Porque Três pessoas Não entrarão Lá no céu Como você É inocente A Bíblia diz Que Deus Não leva em conta O tempo da ignorância Você era ignorante Deus faz agora Você pelo menos Guardar Um sábado Porque se não Nós dois Encontramos lá no céu Você diz Ai irmão Inácio Eu não guardei o sábado E estou aqui E eu digo Senhor Perdi tanto emprego Bom Porque Queria guardar o sábado Eu posso questionar Não posso Então Deus É misericordioso Mas ele é justo Então ele viu Que você Morreu em Cristo É ele que salva Mas você Não tinha o conhecimento Da santa lei De Deus Exclusivo Santo sábado Então ele faz você guardar Pelo menos um sábado Para dizer Eu guardei também um sábado Antes de entrar No céu Que Deus te abençoe Deus te guarde E todos Todas as emissoras No mundo inteiro Todos que estão Patrocinando A TV Sinec E assim por diante Que Deus guarde A cada um E vamos ouvir Mais uma vez O Quarteto Revive Que Deus abençoe Como uma criança Indefesa Assim eu estava Sem Jesus Mas encontrei O Mestre Ele me amou Agora dele Eu sou Minha vida Mudou Tão a chave Mudou Como amanhã Caiu Vem Encontrar O Mestre E agora Ele Eu sou Como um seco Andava No escudo Procurando Uma vida Melhor Mas encontrei Encontrei O Mestre Ele me amou Agora dele Eu sou Minha vida Mudou Ao achar-me O novo Amanhã Maior Maior Ao encontrar O Mestre E agora DEle Eu sou E agora Ele Eu sou E agora DEle Eu sou E agora DEle Ele usou